É por outros tempos, outro inimigo. 60 homens da unidade de elite foram enviados para enfrentar um ataque de 500 soldados. Seu objetivo, manter a força inimiga longe de um hospital e manter seus ocupantes vivos. Três dias eles defenderam, mas os números do inimigo eram grandes demais. Os 60 viraram 15. Eles não durariam outra noite, e o inimigo sabia disso. Na galada da noite, eles evacuaram o hospital, enviando somente um deles para liderar o caminho. O resto voltou à linha e se posicionaram sobre os corpos dos irmãos mortos. Enquanto esperavam, o sangue dos mortos correu sobre eles. A areia grudou nas suas peles como um manto, e os mudou. Os ungiu. Quando o inimigo se aproximou, os 14 que restavam surgiram da areia do deserto. Eles eram caçadores que não podiam ser vistos. Camuflados, os seus inimigos não puderam se defender. Quando os homens ficaram sem munição, usaram as facas. E quando as facas ficaram cegas, usaram as mãos. Quando o pó e a areia baixaram, apenas um inimigo havia sobrevivido. Ele foi encontrado no deserto, vagando, errante e traumatizado. Ele visou os demais de uma força tão ameaçadora e invencível que só poderia ser dita sobrenatural. Ele chamou os ghosts. E isso realmente aconteceu. Então, a legenda vai. Vamos, pai. Você não acredita que essa história é verdade? Sim, eu. Vamos, vamos voltar para a casa. Vamos lá. Ah. Um tremor lá. Os coisas meitvam o inferno da a mãe. Não há um? Vamos lá, temos mais um pouco antes que tudo se arrumou. O vento está começando a subir, também. Dad? Vamos só para a casa. Para garantir que nada se derrotou. Dad, o que está acontecendo? Ei! Oh! Estou indo! Para a casa, chicos! Agora! Cuidado! Estar na equipe! O que você está falando? Você vai para a casa. Estarei lá. Estarei lá. Estarei lá. Estarei lá. Estarei lá. Estarei lá. O que está acontecendo? Estarei lá. 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 Vamos lá. Odin Control, the orbital weapon's got a successful test fire ping. Roger, Mosley. Dragon weapon, dry fire signal. Hey, Baker, here's our ride. Let's head in. Payload, this is Odin Control. Ready to receive. Odin Control, we're heading back to debrief the new crew. Roger, we're prepping airlock seating. Shuttle is in final docking sequence. Payload, 10 meters. Begin rotate. 5 meters, payload. 2 meters. Zero more rotation delta payload. Mosley, airlock C is ready for arrival. Capturing. Talkback is powerful. Begin retract. Copy, payload. Pressurizing airlock. Oh, I'm really looking forward to going home. What's it been? Three months? Tailor, we have hard dock. And you're parked. Nice track. Hey, Baker, give me a hand with the unload. An enemy! Odin 9, repeat contact. Use the rotation control on the shuttle. There's an enemy still holding on Odin Control. We need to move it. Devon, Odin Control, we're taking fire. Oh, look out. Shoot him. No. No. Odin Control, Odin Control, Odin's kinetic rods are readying for launch. This is not a simulation. We can't let them take control of Odin. Odin Control! Declaration sources are ready, I don't crew, you're on the shuttle! Baker, look out! There's more of them! Odin payload one, uploading. Targeting Los Angeles. Locked. San Diego. Locked. Phoenix. Locked. Targeting Houston. Locked. Targeting Miami. Locked. Odin targeting solutions are verified. Estimated casualties. Oh, shit. Over 27 million. Oh, shit. What is clearing? They're uploading more targets to be lost. Two, three, four. Houston, what do we do? Odin Control, we have no choice. We're scutted. We're scuttling the station. I'm sorry, Mosley. Baker, we need to move! We'll see you in 10 seconds. All crew, get to a secure area. Storage 3-4, follow me. In three, two, one. Odin Control, are you copy? Odin Control, are you copy? Odin Control, are you copy? It's Mosley. Baker and I are still here. Holy shit. Copy, Mosley. Odin targeting on payloads three and four, get aborted. But payload two is still sequencing. Targeting locked. San Francisco, Denver, Kansas City, Chicago, Washington, D.C. We're not done, Baker. Let's move to Odin and bring it down. I don't think we're making it home, Baker. Atlas Main, how many degrees on the axis to destabilize it? 23 degrees, port or aft. Our remote RCS systems are not responding. 23 degrees. We'll dump that tub in the ocean. How many can this open? Hey, where's Alfucien? Ignite those RCS fuel lines. You heard him, Baker. Fire! I got you, Baker. Just keep shooting. 23 degrees. 23 degrees. That's it. That's enough to drop it into the atmosphere. Specialist Mosley. Kira. We have L.O.S. with the crew of Odin Control. Repeat. Lots of signal with Odin Control. One, two, one, push. Two, one, push. Come on. He said he was going for the truck. We have to find him. Get across. Quick. Keep running when you get through this. Through that house. We're going to jump. Run upstairs. We have to get him off the ground. Get up here, Logan. Just keep running. Just keep running. O que é isso? O que é isso? O que é isso?